Assunto ne informa o seu embaixador dos Estados Unidos na América e Timor-Leste, Kevin Blackstone, que foi em razão do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, quarta semana ne. Diplomata ne afirma, Azul ne estado no povo América se foi a tempo bada que se usou para a proteção civil, que foi em proteção civil a recolha rotulados para a vítima dos desastres naturais, que acontece no Timor-Leste. O USAID does have some funding to support civil protection. Assofor, associações no Brasil e a ajuda os desastres atendentes do Brasil. O USAID dos Estados Unidos no Brasil está perdida. A ANIC anunciou o meu detalhe de tempo agora para o contrário, mas a ANIC serviço é muito funcira, o serviço civil em proteção civil, com um partenho de implementação e o grupo de proteção civil. Com os Estados Unidos e Timor-Leste, o apoio da emergência, ajuda humanitária, emergência em Inês, 100 mil dólares, 100 mil dólares, até ela informa ela do Parlamento Nacional de Conobá e também, e parece que agora a assistência de Leobá deslocada será uma calamidade. E a parte dele, nós colhemos a oportunidade de atuar com a cooperação direta entre a missão Estados Unidos da América e o Parlamento Nacional. Tempos de atuar mais em encontros e discussão direta com a NABAM, apoios e cooperação entre o Parlamento e a missão Estados Unidos da América e a Timor-Leste. Antes da Embaixada América Mós, consegue o apoio ou não necessidade e urgência para ir à vítima de desastres naturais balam em município de Lili. Fátima Pereira, Lugaiu, Jemen.